As marcas na pele indicam experiência, uma espécie de mapa que mostra através do tempo caminhos percorridos, movimentos mais lentos e uma vida mais tranquila. Uma fase onde as prioridades mudam, ou não. Hoje nós demos tudo de bom para os nossos filhos e é mais do que justo nós termos hoje como presente, como prêmio de Deus, envelhecer feliz e podendo também dividir esse carinho com um amigo do lado, daí do colo, quando está deprimido vai lá, passa a mão na cabeça do teu amigo, diz eu te amo, porque nós precisamos um do outro. Com os avanços da medicina até 2050, o número de pessoas acima de 65 anos será maior do que o de pessoas com menos de 15. Em Santa Catarina, a população de idosos já ultrapassa 650 mil pessoas. 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. É importante ressaltar que ele tem um papel importante em todas as sociedades. São líderes, trabalhadores, aposentados, detentores de sabedoria, avós, cuidadores, voluntários e ativos, muito ativos. Esta turma está conectada às tecnologias e entre um clique e outro vão perdendo medo e ganhando o mundo diante dos computadores. E a gente tem que entender que eles não nasceram com a tecnologia. Então é onde que vem a primeira dificuldade, né? Só que eu acho que a gente tem que ter muita paciência. Tem que repetir várias vezes, tem que entender que como eles não nasceram com essa ferramenta, vai ser mais difícil para eles assimilarem, que tem que pegar o mouse, que tem que clicar. Mas a palavrinha chave é paciência. Exercícios para a mente e para o corpo. A palavra de ordem é não ficar parado. O câmbio vôlei coloca em quadra de 9 a 12 atletas. A pontuação do jogo pouco importa. Aqui o prêmio é a diversão. A qualidade de vida deles aumenta, é muito melhor. Então, passando para os benefícios específicos, eles podem melhorar muito a sua agilidade, a sua resistência, a sua condição cardiorrespiratória, coordenação motora. Então, todas essas valências que nós chamamos, né? Valências físicas que a gente precisa ter para ter uma saúde melhor, tudo isso é revertido de dentro da quadra para fora. Quem pratica atividade relata benefícios que podem substituir remédios. Cada um tem a sua história de superação. E a do meu marido também foi muito importante, porque ele foi diagnosticado com déficit cognitivo. E nesse trabalho, nesse jogo, ele está bem. E o médico falou que para ele, essas aulas é como um comprimido por dia. De tanto que foi a melhora dele. O Serviço Social do Comércio realiza um trabalho com idosos durante o ano todo. Mas neste mês de outubro, promove mais uma edição do projeto Idoso em Foco. Serão 30 dias de atividades em unidades do SESC e espaços públicos. Nós teremos, no dia 4, um evento festivo, que é o baile em comemoração ao dia 1º, Dia Internacional do Idoso, que ocorrerá no Lira Tênis Clube, no período da tarde, então dia 4. No dia 18, nós temos um seminário que vai ser realizado na OAB, que é o Envelhecimento Consciente. Então, todo um debate acerca dessa temática, dia 18, no período da tarde, na OAB. E no dia 25, nós teremos um festival de integração na UDESC, tratando também da questão da atividade física. E aqui no SESC, especificamente nesta unidade, no dia 9, nós teremos um festival de integração das atividades de vôlei câmbio, acontecendo a partir das 10 horas da manhã. E aqui no SESC, especificamente nesta unidade, no dia 5,